45, 1, 2, 3 A Dilson troca 45, 1, 2, 3 Chegou a hora, é a nossa vez 45, 1, 2, 3 Chegou a hora, juntos outra vez A Dilson troca 45, 1, 2, 3 Chegou a hora, é a nossa vez 45, 1, 2, 3 Chegou a hora, juntos outra vez A Dilson troca 45, 1, 2, 3 Chegou a hora, é a nossa vez Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto